Boa tarde, meu boa noite, essa aqui eu vou tocar especialmente pro meu pai da Rondônia Tá fazendo aniversário nesse meio de agosto, dia dos pais também chegando E pra esposa dele também a Dona Maria Abraço apertado e que Deus abençoe muito nas peleias do dia a dia Aquele abraço forte, um beijo pai, te amo Vou tocar uma música aí que a finada avó e o finado avô gostava aí As mocinhas da cidade As mocinhas da cidade São bonitas e que Deus abençoe muito nas pelea As mocinhas da cidade São bonitas e que Deus abençoe muito nas pelea E a saudade vem atrás 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 E a saudade vem atrás